Olá, as aulas do Saber Direito desta semana são sobre redação jurídica e linguagem forense. O professor Carlos André Nunes ensina as formas de redação usadas em um processo e também a aplicação na nova ortografia. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto, arroba stf.jus.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu me chamo Carlos André, sou advogado e especialista em redação jurídica. Nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula do Saber Direito desta semana. Nas duas primeiras, você se lembra muito bem, nós falamos a respeito dos seguintes assuntos. Primeiro, na primeira aula, nós falamos sobre a diferença entre redação jurídica, redação oficial e fizemos comentários a respeito do chamado português forense. Na segunda aula, já fomos a chamada descrição jurídica. Falamos especificamente do artigo 319, dos incisos primeiro e segundo, em que havia aspectos ligados a vocativo. E aí fizemos considerações a respeito do vocativo e a relação do vocativo com o vocativo utilizado na chamada redação oficial. Falamos também sobre aspectos de português forense, aspectos como, por exemplo, a utilização de neste, de nesse. Falamos também sobre os de maiúsculas na palavra, por exemplo, capital, que foi utilizada ou é utilizada muito na chamada descrição jurídica. Pois bem, nessa aula, nós iremos comentar com vocês a respeito de um dos assuntos mais importantes para a petição inicial. Um dos mais, talvez, alguns dizem, os mais observados por analistas, pelos magistrados, que vão, enfim, fazer o julgamento e fazer a análise daquilo que, teoricamente, será o direito de alguém. Vamos lá, então, falar a respeito da chamada narração jurídica, como é que ela é constituída. Bem, quando nós falamos a respeito da chamada narração jurídica, nós pensamos especificamente no que vem a ser narração. A palavra narração está, obviamente, ligada ao ato, à ação de narrar. E o que seria, especificamente, a narrar? Narrar, na verdade, seria contar, relatar um determinado fato. E esse relato, evidentemente, está ligado, como nós vimos lá no ensino médio, a personagens, está ligado à relação de espaço-tempo, o espaço, no caso, o lugar e tempo, evidentemente, esse transcurso temporal. Sem isso, não há falácio sobre qualquer hipótese no aspecto da narração. Mas, mais do que a narração utilizada no dia a dia, ou essa narração utilizada em romances, a chamada narração jurídica, ela tem outro objetivo, ela tem outro propósito. E qual seria esse propósito da chamada narração jurídica? Vejamos. A narração jurídica se estabelece por meio de um fato que, necessariamente, tem relação com o direito. Não se pode, em hipótese alguma, imaginar uma determinada narração que não tenha relação com o direito ser utilizada em uma petição inicial. Caso isso ocorra, por exemplo, nós sabemos que a petição será considerada inépcia. Não haverá, sob qualquer hipótese, um pressuposto específico para que essa petição possa ser, inclusive, analisada pelo Poder Judiciário. Então, a narração, é bom que se diga, tem que conter um fato que seja relevante do ponto de vista do mundo jurídico. E essa narração, diferente do que muita gente imagina, ela tem, sim, um projeto claro, um projeto extremamente bem constituído e altamente relevante do ponto de vista, inclusive, do caráter argumentativo, sobre o que iremos falar na nossa próxima aula. Quais são os aspectos que envolvem uma narração jurídica? Quais são os chamados elementos da narração jurídica, segundo os grandes teóricos a respeito do assunto? Vejamos. Os elementos da narração jurídica são, o primeiro aspecto é o lugar, onde, especificamente, onde aconteceu o fato jurídico, os elementos subjetivos, ou seja, os sujeitos dessa ação jurídica, onde foi, com quem que foi que aconteceu, então, o elemento subjetivo. Há também um aspecto de indicação de tempo, quando foi. Como foi, também um outro aspecto extremamente importante, por que a coisa aconteceu e qual o resultado da coisa. Esses elementos constituem a chamada narração jurídica. Se não houver quem é o autor, quem é o réu, no caso específico, das chamadas ações de natureza trabalhista, perdão, de natureza penal, o reclamante, reclamado, no caso específico, sim, aí sim, de natureza trabalhista, não há falácia sobre qualquer hipótese na narração. O lugar é extremamente importante, também, na chamada narração, como disse, também, como a coisa ocorreu, isso gerará implicações, do ponto de vista do caráter argumentativo, da mesmíssima sorte, qual é o resultado dessa coisa, também, será extremamente importante. E tudo isso será colocado dentro de um projeto de texto, dentro de uma forma. É bom lembrar que os textos, em geral, vamos imaginar, por exemplo, as crônicas, são textos que são utilizados, por exemplo, por alguns jornalistas, alguns escritores, as crônicas têm um projeto de texto, né? Quando você vai fazer uma crônica, faz necessariamente a relação da coisa com o cotidiano, é uma reflexão sobre um fato que vem do cotidiano. Na narração jurídica, a coisa, ela tem quatro elementos, o projeto tem quatro elementos que devem ser obedecidos, eu diria, com certo rigor, para que a narração jurídica seja uma boa narração jurídica. E quais são esses quatro elementos que formam o projeto de texto, especificamente, da chamada redação jurídica? Bem, obrigatoriamente, a narração jurídica, ela tem que ter a exposição da problemática, tem que se expor efetivamente o que ocorreu. E nessa exposição, existe a personagem, especificamente, vamos imaginar um reclamante, um reclamado, na petição de natureza trabalhista, na chamada reclamatória trabalhista, tem que haver, obrigatoriamente, o local, qual foi o local, quem foi, mas qual foi o local, e qual foi o tempo em que isso ocorreu. Isso, obviamente, também poderá ter implicações do ponto de vista jurídico. Então, repito, na chamada exposição, que é o primeiro elemento da chamada narração jurídica, nós temos, primeiro, quem foi, quem é o reclamante, quem é o reclamado, onde foi, especificamente, em que tempo isso ocorreu. Isso pode variar, dependendo da petição inicial, isso pode estar em um parágrafo, pode estar em dois parágrafos, não se sabe exatamente ao certo em quantos parágrafos haverá. Vai depender, naturalmente, da complexidade do caso. Pois bem, há também um outro elemento. Qual seja o outro elemento? Além da chamada exposição, o mais importante, e agora, talvez, seja efetivamente o mais importante, é a chamada complicação. A complicação, vem, por óbvio, depois da exposição, é o momento em que existe a tendência de haver uma problemática do ponto de vista jurídico. É exatamente na complicação que se estabelecem os problemas que levaram, inclusive, o advogado a pleitear, do ponto de vista jurídico, aquilo que, teoricamente, imagina o autor da ação, o reclamante da ação, entenda ter direito. É nesse momento que é necessário que se diga qual foi a problemática, em que foi ofendido, por exemplo, o autor da ação, qual foi o bem jurídico que lhe foi retirado e que fez com que ele, portanto, fosse bater as portas do judiciário para reclamar aquilo que, teoricamente, entende ser um direito. Então, é muito importante que, nesse momento de complicação, existe uma tendência de fazer com um certo capricho, porque talvez seja o momento em que o magistrado mais perceba, efetivamente, qual que é a grande problemática daquele que é autor. Qual seria o terceiro elemento? Bem, eu disse que, agora há pouco, que a complicação talvez seja o mais importante, mas não resta dúvida de que o clímax mesmo, talvez não sendo o mais importante, é o elemento que tem o caráter de argumentação mais imponente dentro da própria narração jurídica. A imponência do clímax se basta, ela é, por si só, ela é parte da complicação, mas o clímax é aquele momento em que se deixa claro ao judiciário que não existiria outra possibilidade, se não a possibilidade de desgaste total a ser analisada. Nesse momento, o advogado, o defensor, o procurador, demonstram necessariamente que aquilo causa ao cliente, ao autor da ação, algo que é absolutamente irreparável, se não irreparável, de grande problemática para o próprio postulante da ação do ponto de vista jurídico. Então, é bastante importante que, nesse momento, o advogado possa necessariamente indicar de maneira bastante clara a ideia ao magistrado de que existe um problema e esse problema é um problema que tem que ser resolvido pelo magistrado ou pelo poder judiciário e esse problema é muito grave. Então, repito, nós temos inicialmente a exposição, depois a complicação e, posteriormente, nós temos o clímax. Pois bem, e qual seria o último elemento? O último elemento é o chamado desfecho. O que seria, especificamente, o desfecho? É exatamente o momento em que, nesse relato, no aspecto de natureza narrativa, existe uma tendência extraordinária de demonstrar que vai se passar a uma nova fase, especificamente, como consta do próprio 319 do CPC, que é a fase da argumentação, é a fase da fundamentação. No desfecho, o objetivo do advogado, do defensor, do procurador, é demonstrar exatamente, e aí sim, que não houve outra possibilidade a não ser essa de resolução do problema. Está, inclusive, ligado a uma das condições da ação. Os processualistas falam muito nesse aspecto. Então, há que se demonstrar no desfecho que a resultante desse caráter narrativo, que foi colocado, portanto, necessariamente tem que ser analisada pelo Poder Judiciário. É o momento em que o próprio narrador, que, no caso, especificamente, o advogado, demonstra a ideia de que é obrigatória tal conduta por parte do Judiciário, ou seja, de averiguação. Notaram? Então, nós temos três elementos. Quais sejam esses três elementos? O primeiro deles, a chamada exposição. O segundo, a chamada complicação. O terceiro, nós temos o que nós denominamos de clímax, que faz parte da complicação, mas é o aspecto climático da complicação. E, por fim, nós temos o chamado desfecho. Percebeu? Parece, inclusive, com um texto narrado, um relato comum. Mas há com essas peculiaridades que nós colocamos agora aos senhores. Vejamos agora qual a primeira pergunta feita pelos nossos alunos. Qual é a diferença entre narração simples e narração com modalizadores? Bem, pergunta interessantíssima essa pergunta. Inicialmente, nós temos que dizer o que venham a ser os chamados modalizadores. O que é modalizador? De onde vem essa estrutura? De onde vem essa palavra? A palavra modalizador está ligada, segundo os dicionários, principalmente o dicionário Aurélio, a um elemento, a um marcador textual, cuja finalidade é a de indicar ou exprimir um juízo de valor daquele que está narrando sobre determinada coisa. Significa dizer que o modalizador está ligado ao fato de alguém expressar aquilo que efetivamente pensa, um determinado valor a respeito de determinado assunto. Como assim um determinado valor? Como assim um determinado assunto? O modalizador gera a chamada narrativa valorada. E o que seria essa narrativa valorada? Todas as vezes em que vamos narrar, obviamente nós também descrevemos. E essa descrição, ela ocorre por meio, por exemplo, de adjetivos. Ela ocorre por meio, por exemplo, de adverbios. Um exemplo clássico. Quando, por exemplo, eu olho uma determinada parede, lá na minha casa, e eu digo que essa parede é branca. Branca é um adjetivo, não resta a menor dúvida. Mas esse adjetivo é um adjetivo que nós chamamos de adjetivo objetivo. Adjetivo significa dizer, é um adjetivo cuja literalidade não indica necessariamente uma ideia minha, própria. Acho que qualquer pessoa vê essa parede como parede branca. A tendência é essa. Mas se eu digo que essa parede é uma parede bonita, aí eu diria que mudou um pouco. Percebem que essa palavra bonita, sendo um adjetivo, necessariamente ela implica um juízo de valor meu a respeito de determinada coisa. O que indica, portanto, uma valoração. Ou seja, eu valoro, coloco um adjetivo, ou um adverbio, ou um substantivo abstrato, para indicar especificamente um juízo, uma ideia que eu especificamente tenho a respeito desse assunto. Porque eu estou efetivamente nesse assunto, não de maneira imparcial, mas de maneira parcial. De maneira tal que eu deixe clara a ideia daquilo que eu penso sobre a coisa com, evidentemente, colocações minhas, que estão ligadas a um aspecto de verossimilhança, de verdade. Daí, a utilização de narração valorada está intimamente ligada à utilização dos chamados modalizadores. Então, principalmente no aspecto do clímax e da complicação. É ideal, por exemplo, e é bom lembrar, que isso com a mais absoluta verdade, dentro dos aspectos da verdade ou da verossimilhança, já que alguns dizem que a verdade é algo subjetivo. Alguém diga, por exemplo, que na narração jurídica, o réu trabalhou muito para adquirir aquele determinado bem, em vez de simplesmente dizer que o réu adquiriu o bem. Porque, de repente, é fato que o muito que está, que seria um adverbio, indica para aquele que está lendo, magistrado ou analista, a ideia do como aquilo causou um drama, como aquilo causou uma lógica de, até mesmo de desespero, porque aquele autor teria perdido especificamente aquela estrutura. Então, estruturas como muito, como, por exemplo, o reclamante, trabalha de maneira incessante, de maneira tal que se perceba até mesmo um trabalho escravo. Esses elementos todos, repito, dentro da chamada verossimilhança, indicam a lógica da modalização. Então, a modalização é fundamental para a narração jurídica, dentro de aspectos de verossimilhança, e dentro, evidentemente, de um equilíbrio, porque indicam especificamente a lógica, naturalmente, do advogado. Porque o advogado, efetivamente, é parcial. O advogado, dentro do aspecto de verossimilhança, é aquele que conta os sentimentos especificamente do autor. Por isso, a modalização é fundamental, e os modelizadores devem ser utilizados, sim, pelos advogados. Agora, é bom lembrar que, em textos em que deva haver imparcialidade, o ideal é de que, no aspecto da narração, não se use, em hipótese alguma, o que nós denominamos agora pouco de modalizadores. Imagine no relatório, constante especificamente, lá do 489. O magistrado se utiliza no relatório de aspectos de natureza parcial, modalizadores. Ora, isso, obviamente, comprometerá o processo da sentença, tendo-se em vista que o magistrado preza pela imparcialidade. Se ele coloca modalizador, vamos imaginar que ele o faça, ele também tem que fazer a outra parte, porque o relatório da sentença está intimamente ligado ao resumo daquilo que foi colocado pelas duas partes, no caso, especificamente. Então, o ideal é que o magistrado não se utilize especificamente de modalizadores no relatório, mais que as peças advindas da advocacia, das procuradorias, das defensorias, porque todos somos postulantes, necessariamente tenham, sim, os chamados modalizadores. Então, é fundamental. Não se esqueça desse aspecto. A modalização é fundamental para o procedimento ligado à chamada redação de natureza jurídica. Pois bem, eu quero, inclusive, pegar aqui agora uma prova, para que vocês possam perceber, uma prova para defensor público, advocacia pública, portanto, em que se foi feita aqui uma consideração do ponto de vista daquilo que nós acabamos de falar. Um dos grandes concursos, inclusive, da defensoria pública. Pois bem, dizia o seguinte aqui na própria estrutura, falava-se o seguinte, de um lado, colocava-se petição inicial e contestação, são dois textos de natureza postulatória e, portanto, os dois textos com a chamada modalização e, portanto, com a chamada narrativa valorada, do ponto de vista jurídico. E, do outro lado, observem, sentença e parecer. Percebem a diferença? De um lado, a petição inicial e a contestação, do outro lado, sentença e parecer. E o que isso significa? Significa que ele vai cobrar aqui do candidato à defensoria pública exatamente a diferença entre como é que é a narrativa desse primeiro grupo e do segundo grupo e o que ele faz. Ele pergunta qual é o tipo de narrativa da petição inicial. E a resposta é, a petição inicial tem narrativa valorada. Qual é a narrativa da contestação? A contestação tem narrativa valorada. E qual é a narrativa da sentença e do parecer? A narrativa já não é mais valorada. A narrativa é chamada narrativa não valorada, significa dizer que se recomenda aqui a não utilização de valoração e, portanto, dos chamados modalizadores. Há outra questão bastante importante, bastante interessante, aqui para que nós possamos discutir a respeito da chamada petição inicial. Ele vem e diz o seguinte. O magistrado, ao produzir a sentença, tem de realizar em seu relatório uma síntese de todas as questões importantes trazidas aos autos pelas partes que integram o polo ativo e o polo passivo. Você que é estudante de direito tem que dominar isso, isso é muito interessante. Artigo 489 do novo CPC. Uma síntese de todas as questões. Portanto, as versões do autor e do réu estão representadas de uma narrativa jurídica não valorada, marcada pela presença especificamente de elementos de várias falas, de polifonia, e identificando a origem de cada uma das alegações e dos depoimentos. O gabarito é exatamente que essas duas afirmativas estão absolutamente corretas. E por que elas estão absolutamente corretas? Porque traz-se no relatório tanto aquilo que foi colocado pelo autor, quanto pelo réu, especificamente, de maneira genérica, sem valoração. Notaram como é importante o aspecto da valoração? É extremamente importante para saber efetivamente como se vai proceder. E até mesmo, eu costumo dizer que o aspecto de valoração ou não valoração está intimamente ligado, inclusive, à capacidade que alguém tem de perceber qual é a tendência dele no mercado. Se alguém tem tendência à valoração, é melhor que vá para as defensorias, para a advocacia, para as procuradorias. Se alguém tem tendência à não valoração, se tem uma tendência quase que pessoal, aí a lógica é que realmente procure ser magistrado, esteja ligada à magistratura, a chamada imparcialidade. Um outro ponto muito importante na chamada narração jurídica, não resta a menor dúvida, está ligado ao aspecto da polifonia. O que é polifonia? Se nós pegarmos a origem etimológica da palavra, vai ficar fácil de nós percebermos. Poli significa vários e fonia significa som. Portanto, polifonia são vários sons, várias falas. E essas várias falas e esses vários sons têm que relação com o mundo jurídico? Toda. Porque quando se fala em polifonia, se fala especificamente na lógica de mais pessoas no discurso, de mais personagens no discurso. Quando se vai fazer uma narração jurídica, se estabelece necessariamente uma lógica de outras pessoas entrarem na história para que aquela história fique verossimilhante e, consequentemente, o próprio magistrado consiga perceber naquela história, inclusive, o direito. Existe, inclusive, o blocado de que o juiz sabe o direito. Então, teoricamente, nem os fundamentos deveriam ser falados, embora a própria lei diz que tem que ser, mas o juiz já teria percepção pela própria natureza dos fatos narrados. Por isso, a polifonia e esse poli muito importante, vários sons, estabelece uma relação direta com a verossimilhança, que é a relação com a verdade, fazendo, portanto, com que o texto fique muito mais verossímil, muito mais verdadeiro. Portanto, polifonia está ligada à ideia de mais pessoas, de mais personagens, entrarem na chamada narração jurídica. Vejamos, então, agora qual seria a próxima pergunta dos nossos alunos aqui do Saber Direito. Qual a importância do clímax como elemento de convencimento na narração jurídica? Bem, o clímax é fundamental, como eu havia dito, para a narração jurídica, para o convencimento da narração jurídica. Por quê? Porque o clímax estabelece, por meio do que eu acabei de colocar, que seriam os chamados modalizadores, um dos aspectos mais argumentativos do próprio texto jurídico, antes mesmo de nós entrarmos na própria argumentação. Então, quando nós falamos no clímax, vou repetir, o clímax é aquela parte da narração jurídica em que se estabelece a ideia de algo que não existe possibilidade por parte daquele que está intentando, daquele que intenta um direito no mundo jurídico, não existe possibilidade de gravame maior do que aquela que está acontecendo. É um momento crítico do aspecto da narração. Nesse momento, se estabelece a maior quantidade de, por exemplo, modalizadores. Observemos aqui os fatos, para que os senhores possam perceber com mais clareza. Aqui trata especificamente de uma determinada ação, essa ação que está ligada a danos morais, pela ação de rito ordinário, e diz o seguinte, O autor comemorava com seus amigos a sua aprovação no vestibular do curso de Direito. A alegria e o entusiasmo eram a tônica daquela reunião quase familiar. Todos cumprimentavam calorosamente, olha, veja que detalhe interessante, calorosamente é um adverbo, e esse adverbo estabelece a relação sobre a qual nós falamos, que é a relação de modalização. O autor aporta da faculdade desejando-lhe sucesso na vida acadêmica. Percebem? Aqui nós temos a chamada exposição. Depois, o réu, que também estava à porta da faculdade, viu o autor e foi em direção a ele. Sem explicação plausível, mais uma vez a modalização, o réu começou a dizer que o autor era um verdadeiro exibicionista, e que sua aprovação deu-se mediante fraude. Percebem? Aqui ocorre o segundo elemento, que é a chamada complicação. Aqui está efetivamente o problema. Disse ainda, o réu, disse ainda o réu, que o autor era um canalha, era um ladrão, era um sem-vergonha. Observe que nesse aspecto que ocorre a complicação, existe aqui a tendência de demonstração de que o direito tem, sim, uma relação com isso. Isso tem natureza de danos morais e até mesmo de natureza penal. Vejamos, então, o aspecto do clímax, se haverá o clímax. Todos ficaram atônitos com a atitude do réu. E aí, atônitos também têm natureza modalizadora. E esse todos é exatamente o caráter polifônico sobre o qual nós falamos. Todos, outras personagens, elas entraram especificamente na narração com a finalidade de quê? De comprovar exatamente o aspecto de natureza argumentativa. Ele esbravejava e achincalhava em voz altissonante a dignidade e a moral do autor, sem nenhum escrúpulo. Observe a quantidade especificamente de modalização. As pessoas que passavam por ali paravam para ver aquela cena lastimável e, mais uma vez, o advogado demonstra aqui que realmente conhece o aspecto de narração jurídica e, acima de tudo, profundamente humilhante para o autor. Humilhado e muito triste, o autor deixou a faculdade. Perceberam que detalhe interessante? Humilhado e muito triste, o autor deixou a faculdade, tentando entender o que que acontecera, pois não se recordava de nenhum problema pessoal entre ele e o réu. E ele diz que o acontecimento gerou forte empecilho para o autor, impedindo de cursar a universidade em razão de comentários negativos sobre a humilhação que passou no dia do vestibular. Observe que aspecto importante. Nesse momento, os senhores perceberam, está constituído o clímax. Ora, quando alguém deixa de fazer um curso superior em razão especificamente de uma determinada humilhação, existe aí uma natureza de clímax. O judiciário tem que perceber que esse tipo de atitude é uma atitude que é inadmissível. É uma atitude que causou uma problemática do ponto de vista não só jurídico, mas principalmente do ponto de vista pessoal. E, por isso, se torna jurídico e deve ser passível de resolução por parte do poder judiciário. Por esse motivo, é fundamental que haja a necessidade de um bom clímax, porque sem o clímax, o poder judiciário não consegue perceber exatamente aquilo que efetivamente ocorreu. E voltando, inclusive, ao aspecto da polifonia, existem, como coloquei aos senhores agora, provas de concurso público para a defensoria pública que estabelecem exatamente uma relação com a polifonia. Vejamos aqui o que fala a prova de concurso público para procurador. Bom lembrar que a prova é de concurso público, sim, mas isso aqui é utilizado no dia a dia. A lógica é de que seja utilizado no dia a dia. Ele diz o seguinte, numa das questões que aqui estão. A polifonia e a modalização são conceitos distintos, porque a primeira, ou seja, a polifonia, se refere às vozes do discurso que auxiliam o narrador na exposição dos fatos a serem expostos, enquanto a última, no caso, a modalização, constitui a oportunidade de um narrador manter-se imparcial na exposição dos eventos de maior importância da LIDE. E ele pergunta se isso está correto ou não está correto, de acordo com o procedimento de narração jurídica. Está corretíssimo. E está corretíssimo exatamente em função da lógica específica que seria a modalização e que seria especificamente o que nós chamamos de polifonia. São dois aspectos fundamentais para a estruturação ligada ao que nós chamamos de redação jurídica. Uma outra aqui, para que nós possamos ratificar ainda mais aquilo que nós colocamos. Bem, a polifonia é identificada como heterogeneidade discursiva. Sim, são várias pessoas falando, porque dentro do texto produzido pelo narrador, na área jurídica, é possível encontrar diversas outras vozes a quais o narrador endossa. É verdade. Veja que na própria narração existe uma lógica da prova em si só de colocação de outras personagens. Essas personagens, posteriormente, poderão ser até utilizadas em determinada fase do processo como testemunhas. Mas já nascem as testemunhas aqui só pela polifonia e pela modalização. Notaram como é interessante a observação em relação ao que vem a cair especificamente nas provas de concurso público, defensor público, para procurador do Estado e para nós, efetivamente, que advogamos na área privada, como esses aspectos são fundamentais? Vejamos então agora qual seria a terceira e última pergunta da nossa aula, feita especificamente por um dos nossos alunos aqui no Saber Direito. Vejamos. Professor, de que forma a ausência do projeto de texto compromete a qualidade da narração jurídica? Como nós podemos observar, a ausência do projeto de texto compromete fundamentalmente o processo de narração jurídica. Com a ausência em si do projeto de texto, o que se estabelece é uma lógica desorganizada em relação àquilo que se vai contar, e se há uma lógica desorganizada em relação àquilo que se vai contar, não resta a menor dúvida de que haverá uma problemática do ponto de vista jurídico, de maneira extremamente desagradável para aquele que vai pegar os autos processuais e conseguir achar nos autos processuais qual efetivamente foi o fato. Observem, não há possibilidade nem de se entender exatamente o que vem a ser um determinado fato. Não há possibilidade de perceber se aquele fato também tem relação com o mundo jurídico. Então, sem um projeto de texto, o que falta é linearidade de raciocínio. Sem um projeto de texto, o que falta especificamente é uma lógica de pensamento e essa ausência de lógica de pensamento traduz-se quase que sempre, por exemplo, um deferimento de petição inicial e por isso os colegas advogados, muito cuidado, devem ter porque podem, inclusive, prejudicar o cliente, podem prejudicar um cidadão por não ter o chamado projeto de texto muito bem constituído em relação à chamada narração de natureza jurídica. Vejamos, inclusive, dentro dessa petição inicial que eu acabei de ler aqui com os senhores, qual seria a problemática em relação, inclusive, a esse aspecto, qual seja o aspecto da ausência do projeto de texto. Nós observamos nessa petição que ocorreu efetivamente a exposição, como nós tínhamos colocado, ocorreu efetivamente aqui a complicação e, me parece o mais importante, ocorreu também um clímax muito bem feito, muito bem organizado e um clímax que se estabeleceu, por si só, como um elemento motivador, que se estabeleceu, por si só, como um elemento de convencimento. Portanto, repito, o aspecto da narração jurídica é fundamental para o convencimento. Mas veja que, nesta petição inicial, nós podemos aqui observar, não existe o desfecho. Não há, sob qualquer hipótese, um desfecho que vai possibilitar haver uma relação direta daquilo que se estabelece entre a chamada narração jurídica e, da mesmíssima sorte, daquilo que se estabelece em relação ao que vem posteriormente, que seria a chamada fundamentação de natureza jurídica. Não há aqui. O que poderia haver aqui, por exemplo, um elemento que concluiria uma conjunção, uma locução conjuntiva, como dessa forma, não restou outra oportunidade, repito, desse modo, não restou outra oportunidade, outra ação, se não bater as portas do Poder Judiciário, se não procurar esta vara do Poder Judiciário para que o próprio Poder Judiciário, com base no artigo X ou Y, sobre o qual se vai falar posteriormente na fundamentação, possa julgar procedente, possa dar ao autor aquilo que efetivamente ele entende que haja condições e que lhe é de direito especificamente. Então, cuidado. Ao final de toda a narração jurídica, Há que se colocar uma locução conclusiva, como, por exemplo, dessa forma, dessa feita, em face disso, há que se falar obrigatoriamente na utilização do ingresso dessa ação para que efetivamente se tenha uma lógica de uma ação que seja ratificada, que um direito seja confirmado pelo próprio Poder Judiciário. Então, é fundamental que nós saibamos um projeto de texto, porque não saber o projeto de texto, obviamente, gerará um prejuízo extraordinário do ponto de vista do próprio direito do autor. Bem, nós iremos agora discutir com os senhores a respeito do que nós denominamos de português forense e não mais redação jurídica. Vejamos que a redação jurídica está ligada ao pensamento. Agora, nós vamos àquilo que nós temos feito nas aulas anteriores, sempre feito uma discussão a respeito da língua, especificamente, seja do ponto de vista fonético, seja do ponto de vista gráfico, seja do ponto de vista sintático, mas necessariamente linguístico e não apenas do pensamento da produção de natureza redacional. Há uma dúvida que é muito comum entre os colegas advogados, é muito comum os colegas tendem a utilizar demais, eu diria assim, de maneira equivocada o termo, que é o termo subsídio. Essa palavra é muito mal empregada, uma tendência incrível de que a pronúncia seja outra, a tendência especificamente de que as pessoas digam aí no dia a dia é subsídio mesmo, subsídio. Cuidado com a pronúncia da palavra subsídio, não é subsídio, é subsídio. E qual a razão disso? Bem, quando se pensa no subsídio, especificamente lá no direito de família, isso é muito comum, a palavra subsídio vem de sub, esse sub que está aí, está ligado especificamente a um prefixo, e esse S não está entre duas vogais. A ortografia da língua portuguesa indica que o S terá som de Z, ou seja, será o fonema Z, quando esse S estiver entre duas vogais. É o caso específico, por exemplo, de casa. Observe que em casa, casamento, o S está entre duas vogais. Como ele está entre duas vogais, portanto, o som é de Z. O fonema é Z. Casa, casamento, casório, casebre, Brasil, Brasil com S, por causa disso, lembrando que isso não acontece em outras línguas, Brasil, por exemplo, em inglês é com Z, porque esse fenômeno não acontece em inglês, o S entre duas vogais com o som de Z. Mas, no caso de subsídio, não ocorre isso. Não se pode, em hipótese alguma, falar subsídio, porque esse S não estaria entre duas vogais. Então, os aspectos subsidiários ligados ao direito administrativo, ligados ao direito penal, são, repito, subsidiários, e não subsidiários, como é muito comum muitos colegas falarem, e isso, obviamente, pode gerar uma problemática do ponto de vista do caráter de natureza jurídica. Uma outra palavra que muitos colegas costumam se equivocar, principalmente aqueles que estão ligados, por exemplo, ao direito civil, e, portanto, vão fazer aspectos ligados à sucessão, e, de repente, também ao direito penal, quando se vai falar na chamada necropsia. Será que a palavra é necropsia? Será que é necropsia? Como é que é, dentro do português jurídico, já não mais falando do ponto de vista da chamada redação jurídica, como é que se pronuncia a palavra? Bem, a palavra é necropsia. Essa é a origem etimológica. A pronúncia necropsia, necro, está ligada à ideia de morto, de morte, e, opsia, visão. Essa opsia está intimamente ligada ao ato de ver. Portanto, opsia do grego, assim que se pronuncia, teoricamente, esse elemento grego, esse radical grego, necropsia seria olhar morto. O que ocorre, e, nesse caso, olhar na polícia técnico-científica, seria outra coisa. Estaria ligada ao fato de fazer as observações do ponto de vista daquilo que a polícia técnico-científica tem competência, tem atribuição para fazer. Então, quando se fala especificamente na atribuição, necropsia. Agora, pode ser necropsia? É possível. A palavra necropsia tem sido muito utilizada no dia a dia, e os dicionários, dicionários como Aurélio, como Wise, estabelecem correção gramatical para a chamada necropsia. É possível dizer necropsia, mas é bom que nós, juristas, com base especificamente na formalidade da língua portuguesa, que nós usamos no nosso dia a dia, português forense, especificamente, evitemos a palavra necropsia. O ideal mesmo no português de natureza forense é que se use a chamada necropsia. Bem, por fim, mais um aspecto de redação de natureza forense, aliás, não de redação, eu repito, mas sim de português forense, porque redação é outra coisa, nós já falamos aos senhores, é pensamento jurídico. Quando falamos em português forense, nós já estamos falando da palavra em si, que é a palavra quinquenio. É muito comum que os servidores públicos, depois de cinco anos, tenham lá determinados direitos, as leis estaduais estabelecem isso. Outro dia eu vi isso, um caso como esse, por exemplo, no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E, de repente, um advogado é chamado para consultoria, e ele faz lá um parecer. E eu já ouvi em alguns casos, algumas pessoas dizerem quinquenio, é muito comum dizerem quinquenio, e com o fim do trema, com o fim desse marcador, não houve alteração do ponto de vista da pronúncia da palavra. Portanto, não se deve dizer, em hipótese alguma, quinquenio, ou quinquenio, absolutamente nem pensar, mas sim deve-se dizer quinquenio, como se houvesse dois sinais de trema, porque esses dois sinais de trema, mesmo sendo eliminados, mantêm exatamente a lógica da pronúncia, segundo aquilo que se determina como norma culta da língua portuguesa. Portanto, repito, quinquenio. E é bom lembrar, para quem não sabe, de repente é estudante de direito, quinquenio está ligado à ideia de cinco anos. São cinco anos que serão passados em razão especificamente dessa lógica quinquenal. Então, às vezes, se fala em quinquenio, cinco anos. O sujeito tem direitos após atingir o prazo quinquenal. Esse prazo quinquenal, evidentemente, se finda em cinco anos. Haverá prescrição em razão do prazo quinquenal. Quinquenal, repito, significa cinco anos passados. E, por fim, nós vamos discutir sobre outro elemento, do ponto de vista, inclusive, do chamado português jurídico, repito, não mais da chamada redação jurídica, que é o isso-posto e o isto-posto. Há uma confusão generalizada em relação à utilização de isso-posto e de isto-posto em relação à chamada norma culta da língua portuguesa no português jurídico. É bom lembrar que, quando se fala em isso-posto, se fala, especificamente, na lógica de finalização. O senhor se lembra muito bem de que, lá na redação jurídica, agora há pouco, quando nós falamos, nós comentamos com os senhores a respeito da necessidade do desfecho. E o desfecho, efetivamente, pode ser utilizado, ou, por meio da estrutura, de locução conjuntiva. Isso-posto, como disse aos senhores, também é possível em razão disso, em razão dos fatos expostos, mas, repito, isso-posto. E o grande problema é exatamente a utilização do isto e a utilização do isso. Nós fizemos uma breve colocação a respeito do assunto na aula anterior, quando nós falamos sobre a chamada descrição jurídica, mas não falamos, em hipótese alguma, sobre o isso-posto. E como é que é utilizado o isso-posto? E mais, muita gente tem a tendência de perguntar se não seria isto-posto, em vez de isso-posto, ou, então, posto-isso. Vejam que isso gera, inclusive, um quiprocó, uma problemática em relação ao assunto. Então, vamos tentar esclarecer, a partir de agora, para que nunca mais nós tenhamos problemas em relação a esse assunto, como expliquei na aula anterior, esse assunto aqui no nosso curso de redação jurídica no Saber Direito. Bem, nós explicamos que o isso está intimamente ligado a um elemento de coesão referencial anafórica. Lembra-se do que é anafórica? Lá na segunda aula, nós falamos, é aquele elemento que retoma um termo. E se ele retoma um termo, necessariamente, ele tem a tendência de fazer com que o remissivo volte, volte especificamente ao referente. Enquanto o isto, que é isto, está intimamente ligado a um aspecto de projeção, a um aspecto de projetar. Ora, o que seria posto? A palavra posto está ligada ao fato de pôr. Na verdade, o que é posto? Nada mais do que o verbo pôr no participio. O verbo fazer no participio é feito. Existem alguns outros participios, como, por exemplo, o verbo cobrir é coberto. Então, fazer feito, cobrir coberto, participio irregular. E posto? Posto é o participio do verbo pôr. Do verbo pôr, que seria sinônimo a colocar. As coisas colocadas. Veja que é lógico falar isso posto com posto, porque esse posto indica um valor de algo que já foi colocado, já foi feito. E aí? Eu pergunto, seria isso posto ou isto posto? Na aula anterior, nós discutimos, colocamos que o isso é um elemento anafórico. Se é anafórico, dentro dos aspectos de narração jurídica, quando vou fazer o desfecho da minha narração jurídica, os senhores acham que eu tenho que projetar ou eu tenho que efetivamente retomar para que eu possa, posteriormente, entrar na fundamentação jurídica? Obviamente, eu tenho que retomar. Aliás, é um dos grandes aspectos do ponto de vista do caráter argumentativo, que é exatamente o caráter de retomada, de uma linha de raciocínio que envolve a retomada. Dessa maneira, vamos, então, definir na expressão isso posto. Isso posto. Nada de isto posto. Aliás, quando se fala em isto posto, o que se está efetivamente fazendo é a chamada incoerência textual. E por que incoerência textual? Porque quando eu falo isto posto, necessariamente, eu estou dizendo que a coisa foi posta, mas eu vou projetá-la. Veja, se eu coloco isto posto, é isto que vem depois e que foi posto? Então, não há o menor sentido. É um erro grave. É um gravame do mais alto nível, do ponto de vista não só gramatical, mas do ponto de vista da coerência textual estabelecer a lógica do isto posto. Então, repito, segundo a norma culta da língua portuguesa, o ideal é isto posto e não isto posto. Agora, aquela pergunta sobre a qual nós comentamos. E o ideal seria isto posto ou posto isso? Muitos advogados, colegas advogados, na sentença também, muitos colegas magistrados, tendem a colocar lá no dispositivo o posto, posto isso. É possível ou não é possível, segundo o chamado padrão culto da língua portuguesa? Vejamos, qual é a lógica do ponto de vista da chamada redação jurídica e da redação oficial? Ordem direta, porque a ordem direta estabelece o que nós chamamos de clareza textual. Então, quando alguém diz assim, eu sou, esse eu é o sujeito, e sou vai ser o verbo. Então, se eu digo eu sou, eu preencho a ordem direta. Mas quando alguém diz sou eu, aí não se fala mais em ordem direta, fala-se, então, na chamada ordem inversa. Dessa maneira, dessa lógica, quando alguém fala sou eu, esse sou eu é o que nós chamamos de hipérbato, o verbo vem antes do sujeito. E como o verbo vem antes do sujeito, ele estabelece uma relação de figura de linguagem, de estruturação clássica, mas que certamente gera alguns problemas. Imagine que é muito comum no dia a dia, as pessoas falarem é eu, imagina os senhores aí alguma vez na fila, ou alguém diz que é o próximo, aí alguém diz lá, é eu. Bem, por que que diz é eu, erradamente contra a gramática normativa da língua portuguesa? Porque o sujeito não veio antes do verbo. Então, não é que o sujeito não possa vir antes do verbo. Pode, mas o cuidado é maior para aquele que estabelece um sujeito antes do verbo. Então, o ideal é eu sou, não é? Bem, se o ideal é eu sou, isso posto ou posto isso? Vocês perceberam claramente, em ordem direta, para clareza, o correto é isso, que seria uma lógica, pela lógica o sujeito, e o posto, que seria o verbo, numa forma nominal, em ordem direta, claro. Agora, se eu disser, posto isso, esse posto que aí está, o verbo vem antes do sujeito, e ao vir antes do sujeito, existe uma lógica específica de hipérbato, que não é a mais recomendável dentro dos textos jurídicos, e da mesma sorte dos textos da chamada redação de natureza oficial. O ideal, portanto, é isso posto, e não posto isso. Então, nada de isto posto, posto isto, mas isso posto. Como vimos, então, na aula de hoje, muito importante, nós discutimos a chamada narração jurídica, estabelecemos uma lógica do que vem a ser a narração jurídica, dentro dos seguintes aspectos, falamos sobre o que vem a ser a exposição do texto jurídico, comentamos, da mesmíssima sorte, sobre o que vem a ser a complicação, e a importância do aspecto de complicação, para a narração jurídica, dentro de um formato de narração jurídica, discutimos, da mesmíssima sorte, sobre o que vem a ser a chamada, ou chamado clímax, que faz parte da complicação, e que é fundamental para o advogado, para que ele possa efetivamente convencer o magistrado daquilo que ele está falando, e, da mesmíssima sorte, também falamos sobre o desfecho. E, aliás, ficamos um pouco no desfecho, mostrando alguns aspectos muito importantes do desfecho, principalmente do ponto de vista do marcador argumentativo. O desfecho como um elemento de passagem entre a narração jurídica e aquilo sobre o qual iremos ver na próxima aula, que é a chamada argumentação jurídica. Então, é importantíssimo dominar esse assunto. E lembrando que esse assunto, o caráter é o caráter anafórico, como expliquei naquela nossa aula anterior. E falamos também, não mais sobre a redação jurídica, mas sobre o português forense. O português forense estabeleceu aqui algumas ideias a respeito de como é que eu pronuncio determinadas palavras. Mostramos, por exemplo, na aula de hoje, que não se deve, em hipótese alguma, dizer subsídio, que ao dizer subsídio existe um caráter equivocado, um caráter de erro, que não se deve, em hipótese alguma, dizer, por exemplo, quinquênio, mas sim quinquênio, também existiria um aspecto de maneira equivocada. E falamos também sobre a utilização do e-suposto, que é um elemento de coesão, de natureza referencial, anafórica, ligado ao verbo por. E, vindo, obviamente, em ordem direta, a lógica seria de que se estabeleceria aí uma lógica de coerência e de correção melhor. Perceberam como a narração jurídica é fundamental? Sem a narração jurídica, nós não temos condições, sob qualquer hipótese, de contar o fato da forma com que deveríamos contar para o magistrado. No próximo encontro, na próxima aula, nós iremos discutir com os senhores sobre dois outros aspectos muito importantes, quais sejam, nós vamos falar sobre a fundamentação ou a argumentação jurídica, e, além disso, vamos falar também sobre o elemento chamado injunção jurídica, da importância da fundamentação e a importância da injunção para as peças no mundo jurídico. Até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto.com.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjusticia.jus.br www.tvjusticia.jus.br